Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo da Bela de Ferro. Galerinha, já começando esse vídeo aqui, gente, agradecendo vocês, tá, pelo feedback que vocês deram pra mim, da vinheta nova, que eu amei demais, e vocês também, e o vídeo lá especial de 3 anos de namoro também, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo que vocês gostaram, todas as mensagens de carinho, né, apoio, é, mãe, muito lindo, muito obrigada a todos vocês, tá. E como de costume já, curte, curte muito, eu quero ver de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito, e ative aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui. E galerinha, é o seguinte, hoje eu vou voltar a fazer a carne de jejum, e vou falar um pouquinho da minha dieta nova pra vocês. Então já vou começar aqui, ó, tomando uma aguinha, somente uma aguinha, eu não vou tomar primogênico agora, tá. E depois eu vou explicar também um pouquinho como que foi essas semanas aí, o que que mudou, e como também já é certinho, vocês vão pôr uma piada de pertinho. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Tô aqui, ó, com a minha lookzinha da Glitch, esse croppedzinho aqui é muito fofo, né, e azul, tipo marinha com rosa. E eu achei que com o louro combinou bem, ó, rosa. E é tipo, parecendo uma barbizinha. Aí agora eu fiz um carro de jejum, só que eu vou fazer 30 minutos, eu não fiz 50. Por quê? Porque minha dieta alterou. Vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, mas basicamente é isso, porque minha dieta alterou, eu não tô pra secar agora, eu tô pra ganhar um pouquinho de massa muscular, tá. pra aproveitar aí, né, que eu tô treinando bem, treino pesado. Então a gente deu uma parada aí pra secar e aproveitar pra ganhar um pouquinho mais de massa. Eu acredito que vai dar certo essa tática, porque eu tô realmente treinando muito bem. Eu sinto que eu tô treinando melhor, né, e o Victor também. Então, tipo assim, isso já vai fazer muita diferença. pegando mais peso, né, não tendo medo de treinar superiores. Isso é muito importante pra nossas fases. Então agora aqui, ó, fazendo este vídeo aqui no primeiro prédio. Começar aqui, 30 minutinhos, bora. Dois mil anos depois. Ai, fica na desabocardia. Tava de ser acostumada a fazer jejum. O bom é que eu não tô tomando nada, só água. Não tô tomando nenhum termogênico, nada. Nenhuma treferida. Só na raça mesmo. Mas assim que chega lá também, como é menos tempo também, fica bem mais tranquilo. Acabei de treinar o card. Agora bora tomar um cafezinho da manhã, tá. Então eu vou tomar meus suprimentos que eu tomo agora de manhã. E vocês vão me acompanhar também. Bom, gente, explicando pra vocês melhor, né, o que que mudou na minha dieta. Primeiro, como eu tava no ciclo de carboidrato, né, aí eu tava comendo 38 gramas de carbo por dia, 120 de proteína e 42 de gordura. Mudou, tá. Agora a gente parou, encerrou o ciclo de carbo e tá fazendo normal. Todo dia a mesma coisa. A gente aumentou um pouco meus carboidratos, tá. Tá 100 gramas de carbo, 50 gramas de gordura e 135 de proteína. Pra gente aproveitar, né, que tô treinando bem, tô na pegada, pra ver se a gente consegue ganhar um pouquinho de massa muscular aí. Vou ficar assim um mês, tá, com essa dieta, um mês. Depois, já no inicio de dezembro, a gente começa a secar. Então é isso. Como, né, eu tô podendo comer mais carbo agora, aí eu faço um cafezinho da manhã normal. Vou fazer aqui um café com leite e a gente tem que fazer compras. Mas tem aqui, ó, uma maçãzinha. Vou fazer essa maçãzinha, vou pesar 86 graminhas. E vou fazer ela esquentadinha. Vou mostrar pra vocês. Vou picar ela com um pouquinho de canela e um pouquinho de chiletol em cima pra ela ficar crocantezinha. E vou fazer ela assim. Fica uma delícia. E eu vou mostrar hoje todas as minhas restrições do dia, beleza? Pra vocês verem mesmo de pertinho como que tá sendo. O que que eu tô comendo, né? Tipo, ontem, se você não me acompanha lá no Instagram, eu já mostrei um pouquinho disso. Então, tipo, eu sempre mostro lá primeiro do que aqui, né? Porque, querendo ou não, ó, dia a dia e tudo. E ontem eu comi McDonald's. Acho que já tá aqui o saco, querendo. Aí, ó. Depois eu tenho que jogar fora. Comer McDonald's, eu comi um cheeseburger. Que eu encaixei dentro dos macros, sabe? Vitor falava, vou comer um McDonald's. Eu falei, Renata, como é que é? E dava pra encaixar, então eu encaixei. Tipo, sem problemas. Tô fazendo aqui um ovinho quente pra mim. Vou fazer ela no cafezinho e vou fazer ela assim. Piquei a maçã e pus um pouquinho de canela. Um pouquinho, muito bom. E agora eu vou fazer o chibital. O chibital da Gruffi é muito bom. Ele adora ser muito gostoso. Eu vou pôr isso aí só pra ele dar uma crocânciazinha. Bem pouquinho. Olha, no forno fica muito mais gostoso. Mas eu vou fazer no microondas pra comer rápido. Porque eu tô com fome. Gente, aí aqui, ó. Completinho. Cafézinho com leite. Dois ovos que eu vou comer. Não é o cru, tá, gente? É o ferro lá na panelinha. E aqui é a maçãzinha. Olha como que ela fica. Ela é boa quentinha. Agora vamos comer. Vou usar esse temperinho aqui, ó. Da Gruffi. Que é uma delícia pra temperar o ovinho. Ficou perfeito. Agora eu vou dar uma arrumada aqui na cozinha. Muita vasilha pra lavar. E a roupa que eu tenho que recolher. O varal quebrou de novo. Gente, alguém me indica um varal pra comprar? Por favor, deixe aqui no link da descrição um varalzinho. Que dá pra pôr essas peças íntimas penduradas. Tá vendo? Porque eu não dou sorte. Não dou sorte. Aí, olha só. Tá vendo esse tanto de trem aqui, ó? Esse tanto de negócio. É da geladeira. A geladeira chegou. É, a garantia, né? A Consul mandou uma ou outra geladeira. Tomara que essa aqui não dá defeito, né? Porque se der defeito, aí não vai ter como ficar a favor da Consul não. Porque é mandar outra geladeira que se for defeito de fábrica, né? Mas se Deus quiser não, vai dar defeito. Geladeirinha aí. Agora eu vou dar uma geralzinha na cozinha. Depois eu vou separar as coisas da loja online da Barato Suplementos, tá bom? E fiquem de olho, tá? Que vai ter desconto especial na Black Friday. Na Barato Suplementos, tá? Eu vou avisar vocês também quando estiver chegando. E é isso. Vou dar uma geralzinha aqui, fazer as coisinhas da loja. Depois já começar a fazer o almoço, beleza? Vazilhas lavadas. Agora eu vou pôr aqui, ó, as outras roupas pra secar. Ih, olha quem tá aqui. Você tá cabulosa, hein, véi? Foi só eu fazer... Ô! Aí acabou... Foi só eu fazer a reunião uma hora e a casa tava arrumada, véi? É. Caraca. E você nem perguntou... As voazilhas... Ah, você tirou o barulho aqui, véi? É por isso. Tá explicado o que é que deu tanta diferença. Agora eu entendi. Eu tô ocupando muito espaço. Não, que negócio... Essa geladeira já teve que vir, os caras ainda deixaram ela... Não, mas é que... Sabe qual foi a minha sorte? Ah. Eu tava descendo. Aí, nossa, eu peguei de três vezes, né? Tava no elevador. Aí tava no elevador. E aí, parou alguém no elevador? Aí, quando eu cheguei lá embaixo, o vizinho falou, não, deixa eu te ajudar. Aí, ele me ajudou, pô, mas não deixou. Ah, tá. Tive sorte. Seu que você ia parar no elevador, não ia ter espaço pra pessoa entrar. Ah, não. Entendeu? Não, o vizinho me ajudou a colocar lá no lixo. Não, eu tenho que dar lá umas três voltas até a lixiga. Três? É, ué. É porque eu tinha três sacos de lixo e os treinos tudo ali lá dentro. Ah, muita coisa, né? E aí? Eu tenho que ir ali pra... Agora você vai fazer o quê? Black Friday? Brain Games. Black Friday, Brain Games. Três minutos, mas... Eu, o Vitor, falo assim, que é Black Friday porque ele tá participando. Mas é que você chama Black Friday, velho. Você acha que é ator? Foi o Gorgonoid que criou esse nome, pô. É Black Friday, só que é Black Friday toda sexta, entendeu? Porque aí toda sexta tem um Black, que sou eu. Eu sou o Black, eu sou ele. O cara. Oi. Assiste e ouve lá o Brain Games, que é muito da hora. Ainda mais quando tem esse gatinho aqui. Que gatinho? Você. Charmosinho. Eu não gosto quando eu falo bonito, lindo, gatinho. Ele fala só charmoso. Então agora eu vou colocar aqui o açúcar com o PCK. E é isso, galerinha. O almoço já tá quase ficando pronto. Olha só. Cozinhando aqui um franguinho e um purézinho também. E eu já cortei ali a saladinha que tem. E é isso. É... Tô muito animada. Porque... Eu não sei porquê. Hora do rango. Aqui tem um feijãozinho. Opa. Aqui tem um feijãozinho. Não sei se o Victor vai querer o purézinho. O franguinho. Aí tem um tomatinho. E aqui tem o arroz. Eu vou comer o frango e o purézinho com o tomatinho. É... Acho que o Victor vai querer o puré também. Ele tá preferindo também usar puré. Porque aí ele pode comer em grande quantidade, né? E acaba, né, descendo melhor do que o arroz. Prontinho. Pesadinho. Aí eu vou comer o purézinho. 150 gramas. Frango 150. E aqui o suquinho light de maracujá. Estamos indo treinar agora. E... É o seguinte. Na verdade, não. Não estamos indo treinar. Estamos indo na academia. Mas vamos gravar, tá? Na verdade, eu vou gravar o vídeo do Victor. Ele vai gravar na academia, liberação. Eu vou gravar. Come on a girl, né? E depois... Quando tiver no meio da gravação. Vou comer aqui, ó. Minha barraninha já vou levar aqui. E vou comer. Esperar e terminar a gravação. E treinar. Hoje o meu treino é de posterior. E glúteo. Então, treinar cabuloso. Que é a área que eu preciso mais envolver que a glúteo. E todas as outras também. Mas é isso. Então, agora vamos pôr aqui o tênizinho bonitinho. E gravar. Ser uma câmera girl exemplar. E depois treinar cabuloso. Bora. Gente, tava gravando aqui. A velha câmera girl. E agora eu vou comer aqui, ó. A barrinha de proteína da Growth. Aí eu vou esperar pelo menos uns 20 minutinhos. E treinar. Hum. Essa barrinha aqui é muito boa. A informação do profissional dela é baixa. E ela dá pra encaixar direitinho na dieta. Gente, olha que bacana. Aqui na academia, a gente deixou aqui, ó. Aminopowder, creatina, incêndio. Tudo, né, pros professores poder usar também os funcionários. Aí a gente, por exemplo, tá treinando aqui. Ah, vou mandar aqui um aminopowder no meio do treino. E aqui, ó. Agora eu vou tomar uma dose de pré-treino. Porque hoje eu vou treinar cabuloso e pesado. Bora. Tchau, tchau. 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 Tchau.